Ele parece um idoso, mas só tem 5 anos. Olhem bem para a afeição dele. Já é notável que ele tem uma síndrome rara, né? E mesmo assim insiste em zombar da aparência do meu filho. A aparência dele infelizmente causa espanto. Mas o que as pessoas não entendem é que ele tem uma síndrome rara. Ele tem uma síndrome rara que afeta o tecido conjuntivo. Ele respira por traqueostomia. Por conta do excesso de pele, ele tem dificuldade para respirar. Mas tirando isso, meu filho é uma criança totalmente normal. Isso aqui para mim não é nada. Vitória compartilha vídeos do filho nas redes sociais. Para provar que, mesmo com sua condição, ele é uma criança muito feliz. Yuri, cadê o vermelho? Isso, mãe! Esse é verde, amarelo, vermelho. Os comentários positivos são a maioria. Os seguidores adoram ver a evolução do Yuri, que tem 5 anos. Mas mesmo com todas as mensagens de apoio, ainda tem gente que acha que fazer alguma brincadeira com a aparência dele é aceitável. Eu sou mãe atípica e é claro que as pessoas olham estranho em qualquer lugar que eu chego com o meu filho. Eu sou mãe atípica e é claro que as pessoas perguntam. Ele é seu pai ou seu avô? E o Yuri tem duas síndromes raras, que causam essa aparência de idoso que ele tem. E os pais só descobriram a condição do filho na hora do parto. É síndrome de Allendans e Kutz-Lascha. São duas síndromes, tá, gente? Eu fazia o acompanhamento do pré-natal certinho. E a médica tinha passado para mim fazer uma morfológica. Só que vocês sabem, a morfológica tem um tempo certinho para fazer. E quando ela passou, eu não estava com condições para fazer. E quando eu consegui, né, o dinheiro já não dava mais. Aí também não tive como fazer a morfológica. Mas, apesar das circunstâncias e do quadro de saúde de Yuri, ele recebe o mais importante dos pais. Muito amor. Ô Yuri, você quer que ele tire a barba? Luli, como é carinhosamente chamado, ainda não vai para a escola. Mas é muito inteligente. E os pais constantemente estimulam com joguinhos e brinquedos. Ai, que lindo. Eu estava pintando o esquilinho, ué. Que é um xilinho, mano. Tá pintando o esquilinho, ué. Eita. Mesmo com alguns comentários sobre a aparência do filho, Vitória não se importa. E sabe que ele é querido por várias pessoas que só querem o bem do garotinho. E que gostam de ver que, mesmo com suas limitações, ele é uma criança muito alegre. Quem é, Luli, que tá chegando? Quem é? Seu pai, hein? Eita, alegria. Eita, alegria. Tchau! Eita. Eita, alegria.